Tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar um bolo mesclado. Bolo que o pessoal chama mármore, bolo mármore. É um bolo simples, rápido de fazer. Vou lá mostrar a vocês. Vou colocar aqui. Aqui na batedeira. Aqui, ó. Na batedeira. Eu vou pegar a margarina. A margarina com sal. Eu coloco um. Aqui, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis colheres de margarina bem generosa. Cheio, ó. Seis. Aí, um açúcar. Um açúcar. Tô colocando um e meio. Uma xícara e meio. Minha xícara é de 200 ml. Uma xícara e meio. Porque eu vou usar três de trigo. Para não ficar muito doce. Uma xícara e meio. E assim. Aí, vou bater aqui. Vou dar uma pausa por causa do barulho. E vou mostrar a vocês como ficou. Voltei. Voltei. Fica assim, ó. Ó. Ficou bem cremoso. Ó. Ó. Agora, vou botar os outros ingredientes. Assim, o açúcar que eu usei. Preciso mostrar a vocês. Foi esse açúcar. Aqui, ó. Refinado. Granulado. Mas, aí, o açúcar que vocês quiserem, vocês colocam. Certo? A farinha de trigo. Eu tô usando. É essa. Rosa branca. Sem fermento. Sem fermento. Então. Aí, aqui. Vou botar três. Que eu já. Já medi. Três xícaras de 200 ml. De farinha de trigo. Eu coloco tudo de uma vez, hein, gente. Não teneirei. Eu faço assim. Eu coloco tudo prático. Aqui, quatro ovos. Aqui, ó. Quatro ovos. Aqui, eu vou colocar aqui. Quatro ovos. Aqui, tem 200 ml de leite. Leite integral. Eu botei esse de caixinha aqui. Mas, aí, vocês vão colocando aos poucos. Certo? Desculpa. Eu derramo aqui. E, agora, eu vou mexer. Aí, a proporção que eu vou mexendo. Eu vou... Vendo o leite. A quantidade. Vou dar uma pausa aqui pra mexer. Ó, pessoal. Já. Batei o trigo. Com os ovos. E... Uma xícara de leite. 200 ml. Ó. Olha como é que tá. Ó. E aí, eu acrescentei aqui, uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Olha como é que macho o bolo. Aí, aqui, eu vou colocar o fermento. O fermento é uma colher de... É uma tampinha dessa. O fermento que eu tô usando é esse. É uma tampinha dessa, é uma colher. Gente, quem quiser bater... Se tiver batedeira, bate. Quem não tiver, bate na mão. Dá no mesmo. Viu? Aí, aqui, eu vou mexer. Aqui, eu já vou desligar a batedeira. E aqui, eu já vou... Mexer. Tá bom. Ó. Pronto. Aqui, ó. Acabou aqui o fermento. Ó. Que massa maravilhosa. Aí, ó. Vocês... Pegam uma forma. Uma forma que vocês estiverem. Essa minha aqui tem... 22... Centímetro. Centímetro. O 17 fundo. O diâmetro. E 7,5 de... 7,5 aqui, de largura. De altura, aliás, né? Já passei margarina. Passei farinha de trigo. Aqui, ó. E vou colocar uma parte. Lembrando que primeiro vocês... É... Aqueçam o forno. 180 graus. Antes de fazer o bolo, vocês já deixam lá aquecendo. Aí... Eu vou botar uma parte aqui. Do bolo. Da massa, né? Aliás. Ó. Deixar só um pouco. Pra mais um pouquinho. Vocês botam mais a parte branca. Viu? Vocês... Bate assim, pra sair o ar. O ar. Aí, aqui, nessa parte que sobrou, ó. Bem pouquinho, né? Tá vendo? Essa parte que sobrou. Bem pouquinho. Tá vendo, menina? Ó. Aí, eu vou colocar o achocolatado. Eu uso esse aqui. Eu coloco no leite do meu filho. Eu faço o achocolatado. Aí, como o Nescau é muito caro. Eu uso esse da garoto. Que é muito bom também. Aí, eu boto o seguinte. Eu boto... Um milho aqui. Melhor, né? Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu vou colocar. Deixa eu ver o que vai dar aqui. Chocolate. Chocolate. Sem achocolatado. Sem, ó. Aqui, ó. Oito. Oito. Um. Sem. Sem. Aí, eu coloco aqui. E misturo. Misturo. Dessa parte aqui. Se vocês quiserem mais pretinho. Vocês podem usar bicarbonato. De sódio. Eu não tenho. Ou então, vocês usam o chocolate. O chocolate 70%. Esse aqui é achocolatado. Ó, ficou nessa cor. Ficou escuro. Mas, tá bom. Pra quem quiser mais pretinho. Aí, é só. Ou colocar mais aqui achocolatado. Certo? Ou... É... Comprar o chocolate em pouco. 100%. E aqui, vocês vão fazendo isso. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí, eu faço isso aqui. Aí, eu vou colocando... Por cima. Sem. Sem mexer. Eu não tenho que deixar ele mesmo. Aí, ele vai... Ele mesmo vai descer. E vai fazer... O desenho dele. E aí, eu vou colocar... E aí, eu vou colocar... E aí, eu vou colocar... ...e aí... E aí... E aí... Raspar bem, não perder nada. É o... Pronto. 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 Olha pessoal, tá vendo? Aí aqui vocês, do jeito que eu coloquei, eu vou deixar, eu não vou balançar, não vou bater, vou levar do jeito que tá assim, vou levar pro forno, entendeu? Porque aqui mesmo ele vai fazer o desenho dentro da massa branca por baixo, entendeu? Quando estiver pronto, se não der tempo, eu vou mostrar aqui, por causa do tempo, aí eu mostro na capa, tiro a foto, e mostro na capa, porque no celular tem pouca memória ali, pra poder gravar muito o tempo, entendeu? Aí eu vou botar agora no forno, que já tá aquecido ali, e quando estiver pronto, se der tempo eu volto pra mostrar, se não, eu mostro na capa. Obrigada, não esqueça de dar meu joinha, de curtir, compartilhar, se inscrever, entendeu? Daqui a pouco eu volto. Eu vou botar, vou botar o bolinho pra assar, tá? E tentando esconder. Beijo e até a próxima.